Não briga com a escuridão. Jesus deixou muito claro o caminho a seguir. Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais, pois, será acrescentado. Foque na luz. Sabe, foque em ser um ser humano melhor. Quanto mais você sentir, pô, não tô legal, aumente o evangelho na sua vida. Aumente a caridade, as suas orações. Aumente a gratidão. Faça o bem. Ouça músicas maravilhosas. Eu, por exemplo, só ando no carro com músicas legais, entendeu? Põe música clássica, música tranquila, canto gregoriano, que eu gosto. E eu sei que faz um bem danado. Eu sei muito bem que espírito obsessor não gosta de nada dessas coisas, né? As músicas prediletas são outras. Não vou entrar no mérito aqui. Você vai trabalhando naturalmente uma busca de uma... Porque a palavra sofisticação fica meio pejorativa, né? Mas no final das contas é isso mesmo, entendeu? É um tipo de sofisticação de vida. Porque você vai começando a ver, você fala, caramba, eu não quero mais viver dessa forma, né? Não quero mais viver ouvindo essas coisas. Não quero mais ficar assistindo esse tipo de filme. Esse tipo de coisa na internet. Não quero mais não sei o quê. Você vai mudando o teu patamar vibracional. E aí você fala, Ricardo, mas e se essas pessoas tiveram o meu obsidiano? Mande luz pra ela, gente. A luz dissolve a escuridão. Ô, criatura, Você acha que se o mal tivesse o poder de destruir a gente, a gente tava em pé? Bastava uma pessoa não gostar da gente e pô, babau, acabou. Não. A vibração negativa, ela pode nos prejudicar muito se a gente deixar. Mas é a gente que deixa. O fiel da balança não é o outro. É você. O fiel da balança sou eu. Então nós é que temos que trabalhar a nossa auto-vigilância. Nós é que temos que trabalhar a nossa auto-transformação com amor.